Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa que eu tô de nax quando é na pés Salve, salve meus lindos, minhas lindas, minhas lindes, tá ligado que o bagulho é isso agora? Tamo tudo junto e misturado, velho, graças a Deus, ativamente aqui, mano, fazendo batalhas do jeito que dá mas é a nossa forma de realizar as paradas, muito obrigado, mano, a todo mundo que tá conectado Temos mais de 4 mil pessoas, é isso, produção? Pera aí Eita danado, mais de 4 mil pessoas online pra assistir batalha de rima É a BDA 232, a última vaga da classificatória pro esquenta da BDA 5 anos Hoje, na parte da tarde, às 3 horas, fizemos a BDA 231, que classificou o Basque, tá ligado, mano? Basque garantido dia 15 no esquenta, campeão, merecido, parabéns demais, Basque E mano, hoje, vou convocar 8 MCs, sendo 6 deles convidados e 2 deles sorteados na parte da tarde O que que aconteceu? Nós fizemos a batalha e deixamos duas vagas pra sorteio Então, LC e Cauã, que participaram da Batalha de Tarde, foram sorteados ao vivo, todo mundo viu Pra batalhar aqui hoje Então, temos Nicolas Walter, diretamente do Rio Grande do Sul Yongui, JP, LA, do Rap, Refel, Cauã e LC, paulistas, convidados pra última seletiva Que dará a vaga pro esquenta Pra quem não sabe, minha família O esquenta BDA 5 anos vai acontecer dia 15 de maio Daqui duas semaninhas, num sábado de tarde Aonde vamos ter batalha de 16 MCs Com a premiação de 10 mil reais Tá entendendo, família? É a primeira vez que a BDA vai fazer esse prêmio Nós nunca tivemos a oportunidade de premiar o campeão com uma quantia tão alta E, pô, mano, mó satisfação mesmo, gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores Nossos patrocinadores desse evento, tá ligado? Music Pro Live, Beat Place, Academia de Beats e Sorte Ao Vivo E a PORQ e a assessoria que tá fazendo todas as matérias que estão saindo nas capas aí, velho Dos jornais, do Rap e do mundo afora Esses são nossos apoiadores e graças a eles teremos também Show de MC Hariel Você ouviu o que eu falei, família? MC Hariel, pela primeira vez na BDA também Cantando os maiores hits E sem contar que vai ter outro show especial Do nosso time, do Aldeia Records Mike Zin, Alva, Jafari, Andrade, Grise, Tio Bob Vai tá todo mundo junto e misturado, certo? O DJ do França vai tá tocando o terror também com nós E, pô, joga a câmera no DJ Ele modelo, né? Joga a câmera no DJ E aí, Du? Como que tá hoje, parceiro? Ah, mano, tamo é milhão, né, mano? Já fizemos uma batalha muito boa Quem perdeu, espere os vídeos Vai ver no YouTube Que a batalha de hoje à tarde foi mil grau E, mano, vocês viram o set list, né? Vai ser mil grau de novo Ai, 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 ai DJ do França sortando as mais brabas aí, certo? Galera, vocês tinham que assistir a batalha Quem assistiu a batalha hoje de tarde? Os moleque, velho, tava dando a vida pra ganhar o bagulho, tio É lógico, né, mano? Dá vaga pra uma batalha gigantesca igual a gente vai fazer Mas o bagulho tá lindo, velho Eu quero que todo mundo, mano Interaja conosco Família, eu conversei com o pessoal hoje de tarde Eu vou conversar com vocês que estão aqui agora em maior peso A responsa tá na mão de vocês, galera Não é brincadeira Os meninos aqui tem... Cada um tem um sonho E a gente trabalha com o sonho deles E vocês vão decidir quem será o campeão de hoje Então, por favor, família Vamos prestar bastante atenção nas rimas E vamos votar com a máxima consciência possível Tá joia? Honestidade, hombridade, mano E caráter Isso faz parte da votação E como que vai rolar essa votação, galera? Vamos abrir uma enquete aqui na Twitch pra vocês Todo final do round a gente vai fazer a enquete com um minuto E você de casa vai clicar e escolher o MC que você avaliou E achou que foi melhor Tá ligado? Como que faz pra avaliar, mano? O MC tem que fazer rima mais impactante Às vezes mais engraçada Encaixar em cima do beat Tem um flow bacana Vocês tem que avaliar o conjunto, mano E fazer a sua votação Então, galera Por favor, meus anjos Vamos fazer a votação da melhor forma E agora, na sua telinha, vai aparecer a enquete aí Vamos fazer um testezinho pra ver se vocês estão espertos? Ó Agora, nesse exato momento Vai aparecer uma enquetezinha pra você participar da votação Interage aí com nós, mano Só pra você tá ciente De que forma que vai acontecer Beleza? E aí eu já vou Falar do que que vai rolar De especial no dia 15 Além da batalha E além dos shows Não sei se vocês estão sabendo Mas pela primeira vez também A batalha da aldeia Vai tá sorteando Um jipe Ó aqui Um jipe Zero quilômetro, papai Automático Câmera de ré Multimídia Vem O bagulho tá lindo Você Em qualquer lugar do Brasil Vai ter o carro na sua garagem Ou se não quiser o carro Isso daqui, hein E o carro vale mais de 60 mil reais Meus queridos Então família Vamos sortear um jipe Pra você de casa, mano Você de casa Pode participar do sorteio Assistindo a live da aldeia, mano Mas é só um jipe, galera? Não Temos também sorteio De um iPhone 12 De última geração Que você está ligado E um PC gamer Galera Quer participar do sorteio? Escreve aí no chat Exclamação Tá? Sorteio Ou acesse o QR Code Que tá aqui embaixo, ó Acesse o QR Code Mas vai pra baixo Aqui, ó É aqui, ó Sei lá, aqui, ó Um pouquinho pra cima Aqui, ó É, aqui mesmo Eu não sei Eu não tenho retorno Meus amigos Tá falando É aqui, é aqui, é aqui Mas é isso Tá bom? Então o QR Code Te leva pro sorteio Ou exclamação Sorteio no chat Vai aparecer o link Clica lá e interaja, mano Que o bagulho vai ser lindo Lindo demais E, pô, mano A gente tá trabalhando Da forma que dá, né, véi Saudades de olhar no olho De cada um de vocês De dar aquele abraço Tirar foto Fazer vídeo Gritaria Bate cabeça Zoeira Batalha de rima é isso, galera É energia pura Então Como a gente não tá tendo isso Estamos fazendo da melhor forma possível Com lives, mano Todo mundo se cuidando Dentro de casa Assistindo da melhor forma possível Então Reserve aí na sua agenda Dia 15 de maio Sabadão Esquenta Pra BDA 5 anos Aldeia Records MC Hariel Batalha valendo 10 mil reais E esse sorteio incrível Que a gente vai fazer pra vocês Fechou? Então é isso Já foi feita a minha abertura Aqui de evento Tio Bob tá empolgado Os MCs mais ainda E eu quero ver o bagulho pegar fogo Então, mano Vou devolver a folhinha aqui Pro nosso mestre Luconha O Cante tá no chat aí, mano Todo mundo manda um abraço Pro Cante aí no chat Cante foi convidado pro evento Tá garantido Cante MC Dia 15 Então, velho Você que tá com saudade De ver o Cante, mano Nas batalhas Dia 15 ele vai estar presente Tá ligado, mano Junto com outros monstros aí É só você acessar lá nosso Instagram Batalha da Aldeia Que você vai ver os confirmados Tá ligado, mano? E o Cante é um deles aí Nosso maior campeão Não poderia deixar de faltar Nesse grande evento aí Certo? Então, mano Poucas ideias, DJ Du Vamos falar Um número de 1 a 8 aí Pra gente sortear 8 Número 8 Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no...